A Praça Miguel Gajardoni foi o ponto de encontro do Pontes Lacerdense para aguardar a chegada de 2014. Uma grande festa foi preparada pela administração municipal. O branco foi a cor predominante e simbolizava os anseios de prosperidade e esperança para um ano que estava perto de começar. A festa foi marcada pela tranquilidade. No meio da multidão era fácil identificar muitos casais e famílias inteiras se divertindo juntos. Os últimos segundos de 2013 foram marcados pela contagem regressiva e os fogos anunciaram a chegada de 2014. O prefeito Donizete Barbosa, juntamente com o deputado estadual Dr. Antônio Zambuja, deu início ao evento e destacou a participação da comunidade. Olha, eu me surpreendi hoje aqui. Ele é com as pessoas que vieram na praça aqui hoje. Isso alega a gente. Isso nos impulsiona, entendeu? Aceitaram o convite, teve aquela chuva, mas não atrapalhou o evento. Então, a organização foi 10. E mais que o povo aceitou aqui o convite que está aqui hoje. Então, parabéns, Pontes Lacerda. Parabéns ao nosso povo. Esse povo hordeiro, povo trabalhador. Eu me menciono quando falo isso aqui. Então, isso nos cativa. Isso nos impulsiona. Então, parabéns, Pontes Lacerda. E esse ano de 2014, gente, seja um ano que realmente podemos unir mais as forças para transformar de fora Pontes Lacerda num polo. Mas num polo de fato. Um polo de fato. Vamos trabalhar muito para que isso possa acontecer. O prefeito, em suas palavras, o senhor disse que a escolinha acabou. A população de Pontes Lacerda pode gerar uma expectativa ainda maior em cima da administração do Nizé de Barbosa? Pode ter certeza que sim. Quando fala que acabou a escolinha, é porque acabou o aprendizado. Tá certo? Isso torna a nós, aumenta a nossa responsabilidade. Isso não vamos cobrar do nosso pessoal. Entendeu? Para que não podemos mais errar. Tá certo? Então, isso nós vamos fazer com muito zelo. Para que possamos fazer o melhor, o melhor para a nossa comunidade, o melhor Pontes Lacerda. A Câmara Municipal foi parceira da administração na realização do evento. O presidente, Romes Amorim, fez questão de estar presente para acompanhar a chegada do ano novo. Na verdade, primeiramente, queremos aí parabenizar a Prefeitura Municipal pela realização desse belíssimo evento. Queremos parabenizar também a cada um cidadão pontacerdense, a cada visitante que hoje estão aqui no nosso município, recebendo um novo ano, recebendo o ano de 2014 com muito entusiasmo, com muita animação, com muita alegria. E que Deus conforte e que Deus esteja no coração de cada cidadão pontacerdense, para que o ano de 2014 seja ainda melhor do que o ano de 2013. Que o ano de 2014, cada pessoa conseguisse todas as suas metas planejadas. Realmente, queremos aí parabenizar toda a população deste município. O ano novo chegou para o Ponte de La Sertene sem alto estilo. E as milhares de pessoas que lotaram a Praça Miguel Gajardoni festejaram até a madrugada no ritmo da Banda Objetivo. E as milhares de pessoas que lotaram a Praça Miguel Gajardoni festejaram até a madrugada no ritmo da Banda Objetivo. A reputação vai estar com a Praça Miguel Gajardoni festejaram até a madrugada no ritmo da Banda Objetivo.